Score de crédito, por que essa pontuação é diferente de um lugar para o outro? E por que o score da Foregon é diferente da Serasa? Eu te conto tudo depois da vinheta. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já faz isso agora e também ativa o sininho para você receber uma notificação sempre que um vídeo novo surgir por aqui. O Score de Crédito é uma das principais ferramentas utilizadas pelas instituições financeiras na hora de analisar uma proposta e decidir se aprova ou não um crédito para você. É uma pontuação que varia de 0 a 1.000 pontos e representa a sua reputação como bom pagador. Quanto maior a sua pontuação, menos riscos de inadimplência você representa para o mercado. Portanto, quando você for solicitar um empréstimo, um financiamento, pedir um cartão de crédito, seu score vai ser consultado. Falando assim, pode até parecer que existe um score unânime, um único, real e oficial. Mas a verdade é que existem pontuações diferentes de score dependendo do birô de crédito. Calma que eu te explico. Você já deve ter ouvido falar de SPC, Serasa, Boa Vista. Então, esses são os chamados birôs de crédito. Que na realidade são empresas que reúnem informações financeiras das pessoas e são consultados na hora de conceder ou não um crédito. São como grandes bancos de dados. Se você contrair uma dívida, atrasar contas, essas informações vão para lá. Por isso, eles são conhecidos como órgão de proteção ao crédito. Cada birô determina a sua própria pontuação de score dependendo das informações que eles têm acesso e também critérios específicos de cada um deles. Por isso, é normal que a sua pontuação da Serasa seja diferente da Boa Vista, do SPC ou de outros sistemas. De uma maneira geral, o seu score é formado pelo histórico financeiro, idade e comportamento de busca por crédito, que são consultas no seu CPF. Inclusive, se você fizer várias tentativas de empréstimo, pedir vários cartões em um curto espaço de tempo, cada uma dessas tentativas registra uma consulta no seu nome e isso pode prejudicar o seu score. Os bons hábitos de consumo te levam a ter um score alto independentemente do birô de crédito. Além disso, te abrem portas para acesso a crédito com juros menores. Por outro lado, se você tiver um score muito baixo, as opções do mercado são mais restritas e se você conseguir acesso ao crédito, vai ser com taxas de juros mais altas. Bom, em resumo, a pontuação de score costuma ser diferente de um birô para o outro porque são empresas diferentes, com acesso a informações diferentes e critérios próprios de pontuação. E o score da Fórico? Bom, se você consultou o seu score no nosso portal, saiba que ele é o mesmo do Boa Vista. Inclusive, se aparecer pendências, essas informações também foram cedidas pelo Boa Vista, que é o nosso birô parceiro. E eu espero ter descomplicado esse assunto para você. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão de conteúdo, manda para a gente aqui nos comentários. Até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto